Olá família! Sejam todos bem-vindos! E hoje eu quero falar sobre um anime que eu achei fantástico, o anime do Death Note. Mas pra mim poder falar sobre isso, eu queria pedir que você, nesse momento, me deixasse o seu like. O seu like é muito importante. Então pessoal, eu assisti o anime do Death Note, se você não viu ainda, quero te recomendar. É um anime sensacional. Ele foge um pouco daquilo que a gente tá acostumado, os animes de luta, de pancadaria. Death Note, ele trata mais a questão da inteligência, dos diálogos. Mano, é incrível. Se você não viu, eu te recomendo. O anime conta a história de um Shinigami que deixa o seu Death Note cair na terra. E tem um rapaz chamado Lightagami que está na sua escola. Ele tá lá, meio assim, com o saco cheio daquela aula, que tá meio tediante. E de repente o Light encontra, lá fora, o caderno caindo. Do céu. E ele fica curioso. Acaba a aula e ele vai lá pegar o caderno. Começa a ler o caderno, as instruções do caderno. Ele chega em casa. Então ele descobre que esse caderno é um caderno diferente de todos. Se você escrever o nome da pessoa naquele caderno, essa pessoa vai morrer em 40 segundos de parada cardíaca. E ele começa a pensar, não, mas isso não pode ser verdade. Então ele tá assistindo a televisão e ele vê um cara fazendo maldade. E ele escreve o nome daquele cara no caderno. Espera os 40 segundos chegar. E de repente, acontece. Aquele cara bate as botas. Então ele começa a ver pessoas que fizeram crimes no mundo. E ele começa a escrever. E ele começa a ver que o caderno é real. Então o Light começa a surgir o desejo nele de ser o deus desse mundo. E de fazer justiça. E a polícia começa a se assustar. Pois os grandes bandidos do Japão começam a desaparecer. E todos morrem de parada cardíaca. Então os países começam a se unir. E começam a contratar um detetive muito especial. Que jamais perdeu. Ele. Então ele começa a fazer a sua investigação. Para saber quem é o causador de tudo isso. Faz um pronunciamento em rede internacional. Coloca um cara. Escreve o nomezinho dele. E ele pensa. Será que esse cara vai morrer? E sim. O Light escreve o nome dele. E aí que começa toda a investigação. Ele sabe aonde que o cara tá mais ou menos. E ali meu querido. O anime começa a desenrolar. L versus Light. L versus Kira. Mano. Os diálogos são incríveis. O L cara. É um personagem apaixonante. O Light cara. É inteligente também. Então eles começam a ter aquela rivalidade. Há uma coisa interessante que acontece. O pai do Light é policial. E está trabalhando na investigação. E cara. O Kira começa a ter informações privilegiadas. Por ele ser o pai dele. E aí começa a investigação. E o L começa a suspeitar. Que o Light é o Kira. E daí começa. O Light dizendo. Eu não sou o Kira. Mano. Muito louco. Nossa. Depois cai um outro Death Note na terra. Em que a Misa pega. Cara. E aí começa a enlouquecer. Mano. Nós temos dois Kiras na terra. E mais pra frente. Os países começam a se render. Porque ninguém quer combater o Kira. Porque todo mundo fica com medo dele. Porque eles pensam. Cara. Se a gente combater esse cara. Ele vai nos matar. Ele vai escrever um nome nosso. E já era. Kira. Começa a ser o Deus desse mundo. Digamos assim. Todo mundo começa a ter medo. De fazer maldade nas pessoas. Porque todo mundo que faz. É morto pelo Kira. E ele começa. A fazer a justiça no mundo. As dublagens. São extraordinárias. Gostei muito da dublagem. Desenho é muito bem feito. As artes. Cara. É um anime sensacional. Se você quer ter um anime diferente. Sem luta. Você vai gostar muito. Porque eu posso dizer pra vocês. Que o Death Note está entre os animes preferidos meus. E aí Thiago. Que nota que você vai dar do Death Note. O que você achou do final. O final do anime do Death Note. Não me agradou muito. Meio que eu já suspeitava. Que aquilo iria acontecer. Queria mais coisas. A nota que eu dou. É 9,5. Tá, mas se o anime é tão bom. Por que você não deu 10? Por dois motivos. Primeiro. Porque o L morre. Esse personagem tão querido morre. E o L coloca dois sucessores. O Melo. E o Nier. E nenhum dos dois se equipara ao L. Cara. O L é demais. E a outra coisa que eu não gostei do anime. Foi o anime ser muito curto. Não sei você que tem me assistindo. Mas eu gosto de animes cumpridos. De 70, 80, de 100 episódios. Embora eu entendo. Chegava uma hora. Não tinha mais o que falar. Nem mais o que fazer. Mas é um anime muito bom. Se você não assistiu. Eu te recomendo de verdade. Cara. É um anime muito legal. A minha nota é 9,5. E é isso pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se vocês quiserem pessoal. Eu vou fazer um vídeo. Comentando detalhadamente. Do que eu achei do final do Death Note. Mas. Eu só vou poder fazer esse vídeo. Se esse vídeo aqui. Que você está me vendo. Ter 3 mil likes. Ter 3 mil likes. Eu vou fazer. O que eu achei do final do Death Note. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou. Deixar seu like. Que eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe o teu dia. E até a próxima. Tchau.